E esse quarto de espirro da final Tô com o rosto, cantinho da velha E esconder o maior medalhão Preta, preta, pretinha Eu via de chava enquanto a minha barca Que eu não vou chamar enquanto a minha barca Eu via de chava enquanto a minha barca Que eu chamo enquanto a minha barca Era um pequeno de marinha Maranhinha, jude, creio Maranhinha, nunha, marinha Biquíni de barrigar, maré, Jó piquíni Que na palma não é meu Deus É a nuca de quínia Biquíni de barrigar, Jó piquíni A cap Sozial na lança, maré Biquíni de barrigar, maré, Jó piquíni Que na palma não é meu Deus Biquíni de barrigar, Jó piquíni Obrigado, maravilha, obrigado Pode ir, o cachê depois com a mamãe e com o papai Tá bom? Muito obrigado